Salmo 4 Tema Alegria pela proteção e pela paz de Deus Podemos colocar nossa confiança em Deus, porque Ele ouvirá quando clamarmos Autor Davi Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça Não guixa-me, deste largueza Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança O Salmo 4 é um dos Salmos de Davi Escrito ao regente do coro para instrumentos de cordas Nessas palavras sagradas, o salmista confia na intervenção divina E chama a razão os pecadores Que insultam, vivem de falsidades e só se lembram de Deus Para fazer pedidos É possível perceber que o salmista busca alertar os próximos Sobre as bênçãos divinas que ele alcançou Ao seguir os ensinamentos e obedecer a Deus Mesmo em meio a angústias e dificuldades Davi sente o cuidado do Senhor e sabe que ele nunca o abandonou É possível perceber também a indignação dele com os pecadores Que mentem, que insultam e que seguem a vida sem fé Ele nos mostra como nós, criaturas e servos de Deus Devemos convidar aqueles que pecam e erram A se arrependerem e seguirem o caminho divino É muito fácil ver os outros no caminho do pecado E apontar-lhes o dedo Mas temos o dever de evangelizar Convidar a mudança de pensamento Devemos nos manter fiéis ao cuidado do Senhor Pois ele tudo vê E percebe nossos atos de bondade e também de pecado Talvez este salmo tenha sido escrito após Davi Pedir que seus inimigos reconsiderassem o apoio a Absalão Outros veem este salmo como uma oração Pelo livramento de uma calamidade Como uma estiagem É possível que tenha sido composto logo depois do salmo 3 No versículo 1 onde diz Davi está angustiado quando escreve este salmo Muitas de suas orações foram escritas inspiradas pelo Espírito Santo Em face das dificuldades, Davi se volta para o Senhor Não como última saída, mas como primeiro refúgio para sua alma Davi conhece a Deus, conhece a justiça e a misericórdia do Senhor E por isso pode descansar Primeiramente Davi sabe que Deus responde as orações Deus não apenas está atento a nossa oração Como a responde Em segundo lugar, Deus em nossa angústia Em nossas dificuldades e aflições Traz alívio para nossa alma A palavra angústia em hebraico significa estreito, aperto E a palavra alívio significa ser amplo, ser aumentado Quando estamos oprimidos, apertados O Senhor alarga nosso caminho Trazendo consolo a nossa alma Porque Ele é compassivo e misericordioso Por causa da misericórdia de Deus Podemos ser aliviados Porque por meio de Cristo Nós tivemos nosso fardo retirado Ele foi oprimido em nosso lugar O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Davi abre esse salmo com uma súplica ao Senhor Ele deseja ser ouvido pelo Deus da justiça E demonstra sua confiança baseada na fidelidade de Deus no passado O Senhor já aliviou o sofrimento de Davi Ele confia numa resposta que parte da misericórdia divina No versículo 2 diz A linguagem desse verso Se ajusta bem ao período da rebelião de Absalão Pois ele e seus conspiradores Tentaram tirar a glória do rei legítimo Os homens que apoiaram o filho rebelde Compartilharam seu amor da vaidade E depositaram confiança em suas mentiras Não aparece em todas as versões Mas há uma conotação do texto original Depois do verso 2 Da palavra selá Provavelmente indicando uma pausa no hino Serviria para os homens tomarem tempo para refletir Sobre as palavras que acabaram de ouvir Antes de Davi continuar com orientações Para eles voltarem ao Senhor No versículo 3 diz Sabei pois que o Senhor separou para si Aquele que é querido O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Querido é aquele que é fiel e dedicado a Deus Davi sabia que Deus o ouviria E responderia quando clamasse Nós também podemos ter a confiança De que Deus ouve as nossas orações E as responde Às vezes pensamos que o Senhor não nos ouvirá Porque não atingimos seus altos padrões De uma vida santificada Mas se confiarmos em Cristo E em sua salvação Deus nos perdoará e nos ouvirá Quando você sentir que as suas orações Não estão passando do teto Entre aspas Lembre-se De como um cristão Você foi escolhido e separado por Deus Ele o ama Ouve e responde as suas orações Embora as respostas Possam não ser como você esperava Olhe para os seus problemas À luz do poder de Deus Em vez de olhar para Deus À sombra dos seus problemas No versículo 5 diz Oferecei sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Na época de Davi A adoração incluía sacrifícios de animais Por parte dos sacerdotes no tabernáculo O sangue do cordeiro Cobria os pecados da pessoa que oferecia Existiam regras específicas para a oferta Dos sacrifícios Mas o que era realmente importante para Deus Mais do que a cerimônia Era a atitude de submissão E obediência do ofertante Hoje os sacrifícios de justiça Agardáveis a Deus Ainda são os mesmos Ele quer a nossa obediência E o nosso louvor como oferta Entregue a Deus Seu sacrifício de obediência Total E de louvor Sincero No versículo 7 diz Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo Em que se lhes multiplicaram O trigo E o vinho Dois tipos de alegria São contrastados aqui A que vem De conhecer e confiar em Deus E a que vem Como resultado De circunstâncias agradáveis A primeira será constante Se confiarmos em Deus A segunda é circunstancial Portanto imprevisível A alegria espiritual Derrota o desânimo A circunstancial Apenas o encobre Neste versículo Davi mostra O que é ser feliz em Deus Isso mostra Que o Senhor está com ele E por isso Não há motivos para sofrer Sim Para sorrir Deus Só traz alegrias Mas também Traz segurança Como diz no versículo 8 Do salmo Em paz também Me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me fazes habitar Em segurança Só quem vive A paz do Senhor Sabe o que é Deitar a cabeça No travesseiro Tranquilamente Sereno Sem ser perturbado Por maus pensamentos Ou energias Deus nos dá Toda a segurança Que mesmo as maiores Tempestades Irão passar É claro que nós Como seres humanos Não queremos Enfrentar as dificuldades Mas com Deus Ao nosso lado Se torna mais fácil Nada Poderá tirar O nosso sono A mensagem Essencial Deste salmo é Conte com Deus E não haverá tristeza Dificuldades Ou amarguras Que poderão te derrubar A paz que o Senhor Nos traz Guia a nossa vida Por isso Creia nele Confia E evangeliza E ele continuará Abençoando A sua vida Deus te abençoe Madre A humanidade A womenés Bedeira Soltou